Você vai junto com a nossa equipe acompanhar uma operação policial no bairro Olavo Costa, região conhecida como Zona Quente de Criminalidade. Objetivo, né? Vamos percorrer alguns locais em que já existiram problemas, vamos fazer abordagem de pessoas que se comportarem de maneira suspeita, vamos tentar localizar droga, armas, veículos em situação irregular e trazer essa tranquilidade para a comunidade. No bairro Olavo Costa aconteceram dois homicídios agora no mês de fevereiro, um no dia 3 e o outro no dia 18 de fevereiro. Em operações como essa, a polícia já conseguiu encontrar um suspeito só nesse trabalho de efetuação de buscas, de realização de buscas na comunidade, de conversar com a população, de poder juntar pistas. Encontramos aqui com as outras equipes. Cada equipe vai percorrer um trecho aqui das ruas do bairro Olavo Costa com essa expectativa de abordar pessoas que estão em atitudes suspeitas e tentar encontrar aquelas figurinhas carimbadas da polícia, aquelas pessoas que a polícia já tem conhecimento, que tem histórico aí de envolvimento com a criminalidade, no caso aqui do Olavo Costa, tráfico de drogas e suspeitos de homicídio. Música 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 Só um pouquinho, só peça, questão de segurança, se eu sou aqui, vou ficar do meu lado. Música 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 Então nós acabamos de chegar aqui no ponto em que eles utilizam essa construção abandonada, para guardar droga, arma, moto roubada, moto cortada, e nós percebemos a presença do tráfico de drogas, a partir do momento que nós lemos essas frases aqui, vai morrer, escrito até errado, apologia de facção criminosa do Rio de Janeiro. Talvez eles tenham visto nossa movimentação, bem como o carro da imprensa e hoje evadiram do local, mas é corriqueiro eles utilizarem pontos como esse aqui para se ocultarem das polícias. Música Nós vamos dar continuidade a progressão nossa, vamos acessar um escadão, o pessoal costuma ficar aqui também, com arma de fogo, o pessoal fica de olheiro, o pessoal vende droga, nós vamos fazer acesso a esse escadão, justamente para verificar esses ambientes aí, ver se tem alguma situação anormal na data de hoje. Música Quando a gente começou a fazer a incursão lá da Rua D, Autogânime dos Reis, alguém já avisou que a polícia estava no terreno, Então o pessoal corre aqui, entra naquele peco anterior que eu te mostrei lá em cima, e até mesmo aqui na Rua da Esperança, e tem um sistema de monitoramento das ações policiais. Então eles usam WhatsApp, eles usam menores de idade, que gritam e avisam de demais que estão comercializando entorpecente a presença policial. Eles conseguem se humilhar em algumas residências, e esperam a polícia sair para voltar às atividades que eles estavam exercendo. A polícia que eles utilizam para monitorar a atividade policial, o cheiro que não está dando para você transmitir isso para o nosso público, mas um cheiro aqui de maconha, possível que quando a chegada da viatura, percebeu a presença da imprensa, eles evadiram. Então aqui eles têm uma visão ampla de todo o bairro, eles conseguem ter as principais ruas monitoradas. patrulha 02, patrulha 02 da patrulha 1. Patrulha 02, patrulha 02 da patrulha 1. A operação incursão em zona quente de criminalidade, nós fizemos deslocamentos táticos, utilizamos duas patrulhas de incursão, viaturas, motocicletas, para dar segurança à nossa tropa, bem como à imprensa, e deslocamos por pontos em que as pessoas costumam se omisear, bem como as pessoas costumam utilizar para comércio de entorpecentes. Nós percorremos esses becos, essas ruas, e em dados momentos, quando chegamos em locais que nós já conhecemos, verificamos que havia indivíduos ali suspeitos de estarem cometendo um crime de tráfico de drogas, e até mesmo podendo estar portando arma de fogo, nós fizemos abordagens, interagimos com a comunidade, a comunidade nos viu, e isso traz uma sensação de segurança para eles, então isso é muito importante, não houve nenhum contratempo, nós conseguimos progredir, cerca de uma hora e vinte de deslocamento, então nós conseguimos trazer essa sensação de segurança para a comunidade e cumprir a nossa tarefa, a nossa missão. Legenda Adriana Zanotto